Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu tô ótimo, gente! Só que eu tô com bapho! Porque eu acabei de almoçar e nem escovei o dente. Tem que escovar o dente, fubá! Mas hoje eu não escovei por uma causa boa. Eu vou testar uma receita do livro que eu ganhei dos seis no vídeo de Abrindo as Coisas. Sabe aquele livro cheio de receita que veio? Se você não viu, você dá uma olhada no vídeo aqui que você vai entender. Mas tá forrado de receita ensinando as coisas pra nós, fubá do céu. E hoje eu vim testar uma receita de pasta de dente caseira. Eu fiquei curioso pra saber por que alguém vai fazer uma pasta de dente caseira, né, fubá do céu? Mas lá no livro conta também, porque é natural, tem gente que não gosta de produto industrializado, tem gente que tem alergia de produto industrializado e tem gente que não tem a pasta de dente na casa mesmo. E às vezes tem o produto que nós vamos usar hoje e não é por causa disso que vai deixar os dentes empodrecer, não é mesmo? Vou testar só por curiosidade, fubá, porque eu acho mais fácil pegar a pasta de dente no mercado mesmo. Mas quem sabe um dia falta, não é mesmo? A gente já sabe a receita. Tá curioso, fubá, pra saber como que faz a pasta de dente? Então se inscreva, fubá do céu, se inscreva aqui no canal. Pode arrancar o vídeo. Quem já tá inscrito, deixa o joinha, aperta o sininho também, que é pro YouTube avisar vocês que tem vídeo aqui. E vamos testar essa receita de pasta de dente caseira agora, porque eu nunca tinha visto isso. Bom, fubá, vou pegando a receita aqui. Primeiro eu vou ter que fazer uma alteração já de começo. Aqui tá falando que é pra usar quatro cunhas de sopa de óleo de coco. Mas como eu não sei se vai dar certo e como eu não tenho bastante óleo de coco, tá vendo? Eu não vou ficar desperdiçando, né, fubá? Então, nós vamos imaginar que a cunha de sopa é essa cunhazinha pequenininha aqui, ó. Vou tentar alterar a receita, assim, diminuindo. Ai, tomara que dê certo. Eu vou abrir aqui o óleo de coco, vocês deram pra mim também no vídeo de abrir as coisas. Primeira vez que eu vou usar, tô até com dó. Deixa eu abrir aqui. judiação. Esse sim óleo de coco, não é aquele óleo de coco jaguara que eu tenho, que é uma água pura, pegada em coco de feira. Ó, isso aqui até cheiro de coco tem. Na verdade, tá cheirando cocada, não dá vontade de comer. Diz que pode comer, né, fubá? Ó, vamos ver aqui, ó. Vou pegar quatro cunhas. Uma, duas, três, quatro. Vou ter que lembrar pra ser bom sabor, fubá do céu. Hum, é ruim não. É óleo, só que lembra o coco. É lógico, é de coco, né, pra lembrar o quê? Ele tem o cheiro daquelas cocadas que vende em festa de rodeio. Sabe aquelas branquinhas? Que dá a lobriga da gente, aquelas lá. Ó, coloquei aqui então. Agora tá falando aqui, meia colher de chá de bicarbonato de soda. Então deixa eu pegar o bicarbonato de soda aqui, tirar a presilha do pobre, né, que é o prendedor. É prendedor ou pregador, gente? Eu não sei, eu sempre falo prendedor, mas não sei se é. Se essa aqui é a medida da colher de sopa, eu acho que só uma pontinha de nada vai ser a colher de chá, não é, fubá? Então vou pegar aqui, ó. Ó, só uma pontiquinha pra não dizer. No livro tá dizendo que é meia colher de chá de bicarbonato. Então vou pôr aqui, já caiu mesmo, né? Deixa eu mexer. Gente do céu, mas impregnou óleo de coco em tudo aqui. É pior que óleo de cozinha. Onde que pega gruda? Então vamos mexer. Esse bicarbonato tá em todas também, né? Agora tá falando que é pra usar duas colheres de adoçante. Duas colheres de chá. Gente do céu, será que vai dar certo? Vou colocar um pouquinho aqui no colher pra dizer. Aí o tal da gente transformar a receita. Ó, coloquei metade da colher de adoçante, gente do céu. Vou misturar aqui também. Pior que esses adoçantes tem um gosto de remédio pra dor de cabeça, né? Eu compro adoçante em casa, não é que eu quero ser fitness, não é que eu quero ser mago. Eu posso perder tudo na minha vida. Eu posso perder cabelo, dente, bunda, unha. E a minha barriga tá ali ó, firme e forte grudada na minha cintura. Minha barriga não me abandona. Então eu já desisti de querer emagrecer. Eu só uso adoçante em casa, que é porque ele mistura melhor nas coisas. Você faz um café, você põe adoçante, dá três viradinhas de cunhé, já tá misturado. Açúcar você tem que ficar ali ó. Então eu já acostumei com adoçante pra cá disso. É preguiça. Mexer o adoçante aqui. Agora que no livro fala que é pra colocar 15 gotas de óleo essenciais de hortelã. Pergunte se no mercado da minha cidade tem óleos essenciais, gente do céu. Malemá tem óleo de cozinha. Nos mercados da minha cidade é pobre. Mas eu fui lá na casa da mãe, eu coloquei uma mudinha de hortelã. Eu vou tirar uma asfoia e vou desfalecer as foias e colocar aqui no meio. Porque deve ser quase a mesma coisa, não é verdade? Pobre se vira. Deixa eu desfalecer bem as foias aqui. Na verdade, deixa eu comer uma. Porque hortelã é gostoso, né, fubá? A mãe fazia chá de hortelã com raspa de chifre queimado pra mim, pra dar pra lombriga. Diz que eu era uma criança muito lombrigueta demais. Eu acho que eu sou ainda. A mãe devia ter dado mais chá. Diz que pra matar uma lombriga não tem igual. E vou colocar aqui, fubá. Mexer com as coisas aqui, dar uma espremida. E é pra misturar. Se eu morasse em cidade grande, eu comprava um óleos essenciais. Se fosse barato. Fô, caro, não quero saber não. Agora deixa eu misturar bem, pra ver se funciona. Gente, será que é assim antigamente que a turma escovava o dente? Ou a turma não escovava o dente antigamente? Esqueci de perguntar pra mãe como que isso fazia. Deixa eu pegar uma cuia maior aqui, fubá. Espremer bem, porque se eu não tenho óleos essenciais de hortelã, há de sair o óleo nessa espremeção aqui, ó. Eu junto tudo aí num cantinho e espremo bem. Há de sair o óleo. Isso aqui vai ficar melhor que a Colgate. A Close-Up vai mandar processar. Eu sou na época da Colinos. Vocês são também, gente do céu? Colinos! Daí se tivesse bapho, já desmaiava a pessoa, né? Mas aqui em casa eu tô usando uma da mais barata. Porque já viu, né, o preço dessas coisas. Porque depois diz que pobre deixa os dentes apodrecer, que pobre tem bapho. Mas olha o preço que tá quase dentro, gente do céu. Tem dia que eu tô aqui em casa a ponto de escovar o dente com sabão Guararap. Pronto, fubá. Já espreme bem aqui, ó. Ficou desse tipo, ó. Tá mais parecendo remédio pra colocar em cima de ferida do que pra escovar dentro. Vamos ver o cheiro. Ai, pegou até no nariz, senhor. Vai ficar tudo oleoso no nariz. Tá cheirando assim um coco refrescante. Deixa eu ver o gosto que tem. Fubá, não é pro gosto, é gostoso? Hum! Na língua tá gostoso. Não sei se vai pro dente, vai chegar a arder tudo. Mas o gosto é uma delícia. Ficou bem espremedinho aqui, ó. Mesmo que foi de salsinha. Ai, meu Deus, caí, amor? Ah, meu Deus. Eu já não tenho bastante. Cai toda a minha experiência. Agora, fubá, é a parte que nós temos que saber. Já peguei a minha escova de dente. Deve ter uma limpada atrás aqui, ó. Que tava branco, de tanto escovar a língua. Essa escova aqui já tem quase um ano. Não sei como que eu tenho gengiva ainda. Tem que trocar urgente. Bom, fubá, agora é a hora do pulo do gato. Eu vou pegar essa mistura aqui e vou escovar o dente pra nós saber se funciona, se é gostoso, o que eu vou sentir, se eu fico com hálito fresco. Vou escovar o dente aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, pegar um pouco aqui da nossa pasta de dente caseira. O bom dessa pasta aqui é se você tiver com alguma folha de alface, de couve no vão do dente, já mistura com essa daqui. Ninguém vai nem perceber. Bom, deixa eu escovar o dente e parar de palação. Vamos ver, fubá, ó. Ai, mas não faz espuma? Agora não sei se eu vou ter colocado água antes, que na pasta de dente eu coloco água. Vocês põem também? É gostoso! Ai, cuspi longe. Aqui, ó. Quem não faz? Vamos, fubá, eu vou cuspir. Espera aí. Pronto, fubá. Ai, meu Deus, uma folha de hortelã aqui. Pelo menos não é folha de alface, nem de couve. Ó, eu vou ser sincero com vocês. Dá a impressão que limpou. E o gosto é uma delícia na boca, mais gostoso que a pasta de dente normal. Talvez, se fazer a receita original, é bom que a gente guarda, né? Porque aqui no livro tá falando que pode ficar guardado um mês. Eu não sei por que alguém faria isso. De repente, é porque aqueles motivos que eu falei pra vocês, né? A pessoa quer usar o produto natural. Eu gostei, eu achei que limpa, mas como a gente é acostumado desde criança na pasta de dente do mercado, a gente fica cabreiro, né, fubá do céu? Olha lá no vão do dente. Limpou, fubá? Bom, eu acho que funciona. Mais tarde, eu ainda tento com esse resto aqui. Porque por falta de pasta de dente, não há de apodrecer meu dente. Fubá, você gostou desse vídeo? Você acha que funciona também? O que você achou? Você vai tentar na sua casa? Se você quer que eu traga mais receita do livro aqui pro canal, é só vocês falar pra mim que eu trago. Tem receita de tudo quanto é as coisas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist cheia de receita de as coisas. Tem um monte de vídeo de tudo. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. E muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Ainda mais agora com pasta de dente natural. Sorria bastante, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.